Julho de 1934, Juazeiro do Norte Aos 90 anos, Cícero Romão Batista padecia dos males que a velhice causa a todos E o religioso já não era mais um homem tão ativo socialmente Praticamente cego por conta de uma catarata avançada que atingia os dois olhos E cheio de dores, Cícero tinha sua rotina regrada pela beata mocinha E o acompanhamento constante do Dr. Manuel Belém de Figueiredo Pois Padre Cícero padecia de dores abdominais constantes e mau funcionamento dos rins No dia 18 de julho de 1934, a agonia do Padre Cícero se tornou ainda maior Dores horríveis cortavam seu ventre e há dias ele não defecava e nem se alimentava Um quadro preocupante que forçou o ingresso de novos médicos no caso Tendo sido o Dr. Mozart Cardoso e Alencar o primeiro a chegar em seu auxílio Na noite daquele fatídico dia Além de Dr. Belém e Dr. Mozart, vieram ao encontro do religioso os médicos Dr. Pio Sampaio de Barbalha e Dr. Elísio de Figueiredo do Crato Porém nenhum conseguia solução para a paralisia intestinal que acometia o Levita Banhado em suor, o Padre Cícero amargava horas infindáveis de dores Que o faziam gemer e implorar, até desfalecer Amália Xavier descreveu que as medicações eram medidas pontuais E que reduziam o sofrimento de Cícero por algumas horas Sofrimento esse que levou boa parte da população da cidade a se revezar entre orações e vigílias Em frente ao casarão da rua São José Por volta das 5 horas da manhã do dia 20 de julho de 1934 Teve início a agonia final do Padre Cícero Um momento que levou até os médicos aos prantos Em suas últimas forças, o religioso pediu a presença do Padre Juvenal Que lhe assegurou a absolvição E a pedido do mesmo e do Dr. Elísio O Padre Cícero fez cruzes no ar Abençoando aos amigos e admiradores que o assistiam em seus últimos momentos Em seus últimos minutos de vida, recebeu uma velha e um crucifixo O crucifixo ele abraçou ternamente, chamando em seguida pela Beata Mocinha Que ele tratava por Joana, que é a Beata Joana Tertulina de Jesus No leito de morte do Padre Cícero, a Beata pediu a sua bênção E baixinho ele disse No céu pedirei por todos vocês Sussurrando só para si, falava Meu pai, meu pai E assim foi diminuindo sua respiração E entre as orações e súplicas dos presentes Deixou cair as últimas lágrimas de uma vida longa E por muitas vezes tormentosa Lágrimas essas que foram aparadas por um lenço de generosa Alencar E que hoje se encontra no acervo do Memorial Padre Cícero Eram cerca de seis horas da manhã Quando ocorreu a cortante notícia de que não havia mais solução Havia chegado ao fim a trajetória do patriarca de Juazeiro E a notícia logo se espalhou pelo Nordeste A cidade inteira caiu em prantos E diante da demanda enorme de afilhados, romeiros, amigos e admiradores Fez-se necessário colocar o corpo do Padre Cícero em uma das janelas do casarão Exposto para a rua Para que todos pudessem ter uma última lembrança do religioso No final daquela tarde Dois aviões do exército cruzaram os ares de Juazeiro Executando manobras no céu e derramando flores sobre o centro da cidade Aterraram em seguida e seus pilotos, dentre eles José Sampaio de Macedo, afamado aviador cratense Seguiram para o casarão onde estava sendo velado o corpo Segundo Lourival Marques Acordou naquele dia pelo tropéu de gente que corria pela rua Ficou sem saber a que atribuía aquelas carreiras insólitas Quando chegou à janela teve a impressão de que alguma coisa monstruosa sucedia na cidade Milhares de pessoas corriam pela rua chorando, gritando, arrepelando-se Foi daí que ele soube que o Padre Cícero havia falecido Ele, sem ser fanático, sentiu uma vontade imensa de chorar e também sair pelos gritos Similar ao que estava acontecendo Na manhã do dia 21 de julho de 1934 Um batalhão de padres se revezou na missa de corpo presente Executada em campo aberto na igreja matriz de Juazeiro Segundo o doutor Diniz, o cortejo levou mais de uma hora para percorrer a distância compreendida Entre a casa do Padre Cícero e o templo Tendo o centro de Juazeiro se tornado minúsculo diante da multidão O pequenino corpo de Cícero foi levado sobre os braços do muitos que o queriam conduzir e tocar Segundo Daniel Valker, foram necessários dois caixões Pois diante do rápido inchaço que afetou o corpo do Padre Cícero O primeiro havia se tornado pequeno Também aconteceu em Cícero ali um fenômeno Que por conta desse inchaço do corpo, um dos braços movimentou-se E a população saiu espalhando o que o mesmo havia ressuscitado Mas os padres logo desmentiram e explicaram o que foi que aconteceu de fato Às dez e meia da manhã, o corpo desce à sepultura No altar principal da capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro A Capela de Socorro de Juazeiro do Norte Registrou-se nos dias seguintes fortes ventanias E o aparecimento de bandos de andorinhas Algo incomum ali na época Assim como também o sumiço dos tecidos e tinturas pretas das lojas da região Sinal de um luto que perdura até os dias atuais Importante deixar registrado que o próprio Padre Cícero pediu em seu testamento Que fossem celebradas missas em sufragio da sua alma O que acontece todos os meses no dia 20, fechando o ciclo em 20 de julho Que os anosінiste foram criando o ciclo em 20 de julho Mas o que acontece o ciclo em 20 de julho Como também certas chefe, você pode rzeczar Que a senhora da manhã, desde a manhã bien Impried ler